Olá pessoal, eu sou a Betânia Santana e esse vídeo se refere a comprinhas feitas no mês de março. No site da Sephora, eu comprei esses dois corretivos para tatuagem. Eu até fiz um post lá na minha fanpage, no Facebook, falando delas. Elas foram R$ 119,00. Eu comprei em duas cores, a Light 18 e a Deep 34. Elas são em bisnaguinhas. São assim, essas bisnaguinhas. Eu comprei em duas cores porque eu achava que não ia conseguir uma cor para mim. Então, misturando, né, da cor certa. No caso, eu quero cobrir uma tatuagem que eu tenho nas costas para ir no casamento de uma amiga minha. O vestido, ele é decotado atrás e como são meio... Meio não, né? Eles são evangélicos e é uma coisa meio chata, né? Bom, aí eu comprei algumas outras coisinhas na loja de preço único que eu quero fazer sorteio aqui no canal. Aí eu comprei essas duas necessarzinhas. Elas são pequenininhas, são mais para bolsas. Comprei esses dois batons da Frenza. Um na cor Prússia 74. Esse daqui. Acho que não dá para ver. Também não vou abrir porque é para o sorteio esse daqui. E esse daqui é o Romain número 06. Esse é da coleção Frenza Colors. Comprei também nessa lojinha, esses disquinhos de removedor de esmalte da Frenza também. Esse é de fragrância de uva. Comprei algodão, que o meu já tinha acabado. Na área da unha, comprei esse kit de flores. Da Impala. Também unhas. Comprei esse que também tem Impala. São unhas douradas. Ela vem com colinha e... com a lixinha. Comprei dois batons da Frenza. Esse daqui é de outra linha. Esse daqui é para mim. Achei legal, gente, que olha, esse daqui ele sai, ele tem um batonzinho. Você pode testar, ó. Ele fica aqui em cima. É dessa cor. Os dois são da mesma cor. É o Starbucks 815. Não sei se vai dar para... Acho que não dá. Está muito claro. Pegando a claridade da janela. Aí não... Mas é da Frenza. E tem mais dois itenzinhos. Que é esse gloss. Um gloss de uva. Ele tem glitter. Um glitter meio que colorido. Mas acho que não dá para... notar aí, não. E por último, essa paletinha da Frenza também. Esse dá para... Um branquinho. São quatro sombras e dois blushes. Esses daqui são blushes. E esse daqui também. As sombras são duas embaixo e duas em cima. Um branquinho. Essa é a paletinha de número 05. Não vai dar. Está foco. Aliás, essa câmera não foca. Não sei onde foca isso daqui. Bom, essas foram as comprinhas feitas no mês de março. Eu quis fazer logo esse videozinho. Porque logo, logo vai sair um vídeo de concurso cultural. Beijo, Joaquinhas. E até a próxima.